Às vezes, o que a gente mais precisa é de uma rede. Uma rede de apoio, de cuidado, de conexão. Uma rede para nos servir de alicerce. Para nos abastecer com energia e até dar aquele conforto nos raros momentos em que isso é possível. O nosso trabalho é fazer com que as redes cheguem cada vez mais longe porque a gente sabe que quando a rede chega, tudo fica diferente. Um novo mundo se abre. O horizonte se amplia. Tudo se conecta e faz sentido. Rede, assim como mãe, é substantivo plural. Por isso, neste dia, leve a rede. Seja você a rede. O Feliz Dia das Mães 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 O Feliz Dia das Mães